Oi, 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 gente! Quarta-feira, quarta-feira eu trouxe o quê? Coleção nova. Semana passada eu mostrei pra vocês esta coleção lindinha aqui da Visela, que a Visela lançou linha de esmaltes, são muitos esmaltes porque é uma linha básica, com muitas cores mesmo, e eu pedi pra vocês votarem lá na aba da comunidade qual que vocês queriam ver essa semana. Rolou um empatezinho técnico entre as coleções de vermelhos e a dos branquinhos, que inclui o preto, tá? Que eu considero a coleção básica. Seguinte, resolvi trazer os branquinhos com o preto pra vocês verem, seguindo o planejamento que eu já estava dos tons claros, vou continuar nos claros. Por quê? Nos claros a gente vê realmente qual é a dificuldade, se a gente tem dificuldade pra esmaltar, se eles são bons, se eles têm a consistência legal, se eles cobrem com duas camadas. Os vermelhos, geralmente, a gente não tem dificuldade nenhuma. Que esmalte vermelho, gente. É maravilhoso. Então, por isso a minha escolha de hoje. Viu? Tem uma noção. Às vezes é um pensamento só meu, mas tem uma noção, tá? Semana que vem eu trago os vermelhos pra vocês verem. Ainda não usei nenhum. Só pra vocês saberem. Não usei nenhum. E antes da gente começar, não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal, me dizer o que vocês acharam. Eu gostei bastante. Já falo logo de entrega, assim, no início pra vocês, que eu curti bastante esses tons clarinhos deles. E eu tenho alguns poréns pra contar no final pra vocês, tá? Vamos lá. Começando, temos a coleção By Pandacorn, que é a coleção preto e branco pra mim. São tons de branco, um tom de branquinho meio acinzentado e um preto. Começando pelo branquinho mais translúcido. Esse é o fofinho. Ele tem um pandinho muito bonitinho na embalagem. Todos têm pandinhas diferentes, tá? Um olhinho, um chifrinho, algo assim diferente. Esse aqui é um translúcido, eu acho que mais puxado pro novo renda. Ele tem um branquinho bem aparente, tá? Ele não é aquele translúcido que você vê a unha. Eu gosto de bem branquinho, preferência minha. Eu passei três camadas. Eu achei que com duas camadas ainda ficou um pouquinho manchado. Essa minha unha, ela tem muitas marquinhas da unha mesmo, desníveis. E sempre fica um pouquinho manchado. Eu não passei nada especial pra tirar as manchas, tá? Não passei nenhum cintilante, nem fosco. Passei ele mesmo. Eu achei que ficou muito bonito com três camadas. Nessem um instar pra vocês verem. Perfeitinho pra vocês que gostam de fazer francesinha. Ele vai ficar a francesinha mais branquinha mesmo, pra quem gosta. Eu gostei bastante. Falei pra vocês. Três camadas. Achei que ele tem a consistência mais fina do que alguns outros que eu usei na outra semana, tá? O próximo é um branquinho de frente. Esse daqui é o branco mágico, que é um branco perolado, metalizado. Já que é branco, a gente diz que é perolado, tá, gente? Mas, ele tem uma consistência bem grossinha. Achei parecido com a consistência de uma coleção metalizada da Latika. Que são mais grossinhos mesmo, tá? Cuidado na hora de passar. A tendência da bolinha desse daqui é enorme. Passe desse jeitinho igual eu fiz. Dá cutícula em direção à ponta da unha, retinho. Sem ficar sambando com o pincel de um lado pro outro, porque ele vai marcar o pincel. É o tipo de esmalte que sempre marca o pincel, tá? Se você quiser tirar a marcação, somente passando um fosco e depois um extra brilho por cima, tá bom? Então, duas camadas a mais. Passei duas camadas desse metalizado, ele cobriu a unha completamente. Eu amei, sinceramente, gente. Vou falar pra vocês, eu amei. Sim, apareceram algumas bolinhas e algumas unhas minhas. Isso geralmente acontece com esmalte metalizado quando tá calor, tá? E eu resolvi passar uma camada do fofinho, que é o transparente, por cima pra vocês verem como fica perfeito. Vocês passam uma do metalizado e uma do fofinho. Olha, gente. Bem branquinho, bem bonitinho. Não precisa passar muitas camadas. Passei por cima das duas, que eu já tinha passado, né? Mas vocês podem passar por cima de uma também, que fica bem lindinho. Ficou bem branquinho, né? Ficou bem fechadinho a cor. Gostei. O próximo branquinho é aquele branco corretivo mesmo, que vocês adoram. É o White Panda. É um branco com uma cobertura boa, pra ficar bem branquinho mesmo. Daquele tipo, chega até brilha, sabe? Então, eu gosto muito de usar branco assim. Sério. Me acostumei um tempo atrás, quando eu fazia películas, né? Com pesações. E eu gosto muito de usar branco assim, bem branquinho. São os meus favoritos. Não gosto muito de branco transparente. Mas o branco assim, bem branquinho, favorito. Eu amei ele com duas camadas. Tem pouquíssimas manchas, tá? Finalizei com três camadas. Na vida real, se eu fosse usar uma semana, eu passaria duas camadas dele e uma camada do outro transparente por cima. Porque eu gosto mais da aparência, sabe? Eu acho que quebra um pouquinho desse branco total. Acho que fica mais bonito. Mas ele sozinho, passei três camadas dessa vez. Apareceram algumas bolinhas por aqui e por aqui, tá? Cuidado, esse aqui tem uma consistência um pouquinho mais grossinha. Então, três camadas finas é melhor do que duas. Eu acho que ajuda a nivelar melhor, a não ficar manchado e a não ficar com bolinhas, tá? O próximo é o Panda Lovers. É um tom de acinzentado bem clarinho mesmo. É um branco com uma tiquinho de preto pra ficar um pouquinho acinzentado assim, desse jeito. Todo mundo tá falando pela internet que ele é muito parecido com o Lágrima de Unicórnio da Dylos. E eu não tenho, tá? Esse outro pra fazer a comparação. Mas eu vi algumas comparações e realmente parece bastante. A diferença é que essa marca é hipoalergênica, né? Como eu falei pra vocês na outra semana. Então, se você tiver algum problema ou preferir usar assim, esse aqui vai ser uma mão na roda. Eu passei três camadas finas, como eu falei pra vocês. Eu achei a consistência desses aqui boa. Mas, cuidado na hora de passar, porque eles têm uma consistência um pouquinho mais grossinha. Parecido realmente com os da Latica. Se você já usou, você vai saber o que eu tô falando. E os da Ritz e efeitos de água. Eles têm uma consistência um pouquinho mais pesadinha, tá? Não pese a mão, camadas finas. Espere secar bem entre uma camada e outra. Que você vai ter a finalização assim, perfeita, bem lindinha. Eu geralmente acho que é por ser hipoalergênico. Eu percebi que as bases hipoalergênicas pra fazer os esmaltes, elas são um pouquinho mais grossinhas, tá? Por último, eu vou usar o Black Panda. Que é o preto, bem pretinho, normal, cremoso, tá? Não tem nada demais nele, mas ele é um esmalte preto poderoso. Confesso pra vocês que preto nunca é meu favorito. Não sei porquê, gente. Antigamente eu usava muito preto, mas agora eu sou mais colorida. E o que eu posso dizer pra vocês é que esse preto tem poder. Olha, uma camada, consistência muito boa. Achei que ele tá um pouquinho mais fino do que os brancos. E ele cobriu super bem duas camadas. Ficou bem bonito, bem brilhoso, sem manchas. A gente passa uma camada, a gente já sabe que ele vai fechar em duas, porque você vê que ele não fica muito transparente, né? Que ele tem uma cobertura boa. Eu gostei bastante do preto. Esse daqui eu sei que eu vou usar provavelmente com algum glitter ou Halloween. Já sei que esse daqui ele vai entrar na roda daqui a pouco tempo. Ele é bonito, né? Gostei do pretinho. Pretinho básico esse daqui, ó. Preto, brilhoso, bonito, perfeito. Então, temos cinco cores. Eles lançaram todas as coleções com cinco cores. Eu amei as cinco cores escolhidas. Eu acho que poderia adicionar mais umas três, quatro cores. Eu fiz a seleção, gente. Eu quero um glitter branco, tá? Eu quero um preto com brilho. Eu quero um... A gente, a gente querer... A gente não quer dizer que vai vir aí, tá? Mas eu só tô dizendo que a gente tem querências. A gente tem ilusões. Mas confesso pra você que aquele tonzinho de nude, esbranqueçado, não é muito a minha... Não só. Você sabe que eu só... O meu tom de nude é outro. É a minha preferência. Mas achei que cobriu legal e eu sei que tem gente que ama aquele tom. Então, se joga. Se joga que vocês vão gostar, tá? Por hoje é só. Enquanto vocês na sexta-feira... Sexta-feira eu vou fazer o quê? Sexta-feira vai ser comparação. Não vai ter carimbada. Não me matem. Não me julguem, tá? Mas enquanto vocês na sexta... Não vai ter carimbada. 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 Não vai ter carimbada.